Música Terça-feira, dia da celeste mais linda do mundo. Antes de iniciar tudo sobre o Cruzeiro aqui, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, porque eu preciso, o canal é novo, nós precisamos, nós juntos cruzeirenses, né? E vou sortear uma linda camisa do Cruzeiro, você é imperdível, você não pode perder o manto sagrado aí, o manto do Cruzeiro, né? E para o dia que chegar o sorteio, nós precisamos de mil inscritos, estamos chegando a 200 inscritos. Por que estamos chegando a 200? Porque o canal tem mais ou menos um mês, né? Nós não estamos investindo em propaganda, investindo aqui mesmo no canal. Por isso que eu peço a você, nação, você para construir mais um mecanismo nosso de força aí, porque nós temos informações fidedignas todos os dias da Toca da Raposa. Estamos presentes, estamos levando o que é melhor do Cruzeiro, a notícia em primeira mão para vocês. Por isso eu falo com propriedade que o conteúdo aqui é espetacular. Vamos lá, o Cruzeiro, nessa terça-feira, joga contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Acontece o seguinte, a Ponte Preta vem de Vitória, na última vitória, embalada, e sonha ainda com acesso à Série A, a elite do futebol brasileiro. Alguns jogadores testaram positivo Covid-19, não vão jogar, é desfalto, mas também tem a volta de outros. Então, essa é a Ponte Preta, um jogo dificílimo do Cruzeiro, lá no Estádio da Macaca, hoje às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, quem joga? Vamos lá, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que encerrou a sua preparação ontem pela manhã, viajou na parte da tarde para Campinas, está hospedada no Hotel Bombom, né? E ela, com os jogadores concentrados, aquele bate-papo de Felipão, no almoço, no jantar, no café da manhã, para colocar a equipe nos trilhos, né? Para esse jogo importante contra a Ponte Preta. Agora, o França, Lucas França, é o goleiro, né? Esse jogador, ele, o contrato dele vence no mês de março, o Cruzeiro vai sentar com ele, se renova ou não, né? Vamos ver as atuações, é um jogador que teve na Sub-20 também, é o goleiro do Cruzeiro, hoje, por Fábio, está suspenso pelo motivo do terceiro cartão amarelo. Assim, acontecendo também com Rafael Sobbs. Agora, no caso de Rafael Sobbs, quem será o substituto? O substituto? Arthur, Kaique? Sassar? Marcelo Moreno? Eu optaria, no meu modo de pensar, por Marcelo Moreno, né? Porque ele fez algumas partidas razoáveis, mas, infelizmente, esse ataque do Cruzeiro, ele não vem correspondendo à expectativa. O Sassar não marcou nenhum gol ainda pelo Cruzeiro, ao do tempo que chegou, né? Outros jogadores, o Moreno, me parece, três, quatro, três gols, um pouquíssimo, né? Pelas inúmeras partidas que ele participou, que ele jogou, etc. Então, mas a gente tem aquela esperança de Marcelo Moreno, porque o Marcelo Moreno, ele é um centroavante ainda inteiro, né? Um centroavante que pode passar alguma coisa boa pelo Cruzeiro, esperamos que a bola caia realmente no pé dele, porque, infelizmente, também nem tem que levar essas considerações aí, porque a bola não está caindo no pé do Marcelo Moreno. Agora, como eu faço aqui diariamente, né? A escalação do Cruzeiro, o tempo da bola sempre tem mostrado isso, a gente tem acertado quase em todos, um ou dois, às vezes, não, mas o time deve jogar com o Lucas França, Cáceres na direita, Manuel Ramon e Matheus Pereira, o meio campo com o Adriano Jadson, que veio da base, e Felipe Machado, esse é o tripé de meia cancha do Cruzeiro que... deu certo, né? Eu não sou fã de três cabeças de área, não, mas a gente vê que o Machado está jogando muito livre, né? E ele tem municiado muitos jogadores de ataque, essa é uma especialidade que eu não sabia. Ayrton Moreno e Pótica. Esperamos que o Ayrton possa voltar a jogar aquele futebol que ele sempre jogou, né? Que é partir para cima da marcação. Esperamos que isso aconteça hoje contra o Ponto Preto, e se acontecer, nós teremos um resultado positivo, não resta dúvida. Notícias de bastidores, o Cruzeiro está com uma parceria aí, vai deixar a sede administrativa, tem uma economia de dois bilhões de reais, ele vai para o shopping Bolivar, né? Bolivar, e ele fez uma parceria com uma empresa de renome mundial, que é York, né? Empresa de qualidade. E o Cruzeiro vai ter uma sala lá, uma sala completa, um pavimento no shopping Bolivar, para que ele possa continuar aí com a questão administrativa. O Cruzeiro, esse prédio do Cruzeiro, não está à venda, mas ele é avaliado em 70 milhões no Barro Preto, né? O Cruzeiro não vai vender, mas, o que que acontece? O Cruzeiro pode ter uma receita aí de 200 mil reais de aluguéis de salas lá, desse empreendimento do Cruzeiro, valioso empreendimento do Cruzeiro, é muito importante. Pois é, Nação Azul, é isso aí, hoje estamos juntos, vamos estar firme neste jogo contra a equipe da Ponte Preta, uma expectativa muito grande, está aqui a nossa bandeira, né? Porque a bandeira do Cruzeiro, ela é realmente a bandeira que nos traz muita alegria. Pois é, Celeste mais linda do mundo, olha aí o manto sagrado, hein, que vai ser sofiado, vamos que vamos, da Lizeiro, é hoje, é uma vitória da Celeste mais linda do mundo. Música Cruzeiro, o reino dos camados, somos seres apaixonados, e trazendo o nosso amado. Música Música